Bota com o áudio, meu irmão, bota com o áudio. Peraí, que vídeo bom, véi. Tá vendo? Pode. Cola com o áudio, cadê? Pode colocar? Pode. Pode. Nossa, puta, essa não tá bacana, mas os gadinhos estão me perguntando. Olha aí, ó. Sai caralho. Nossa, eu sou doido da puta. Mano, os gadinhos estão me perguntando. Rapaziada. Você tava muito burro, você tava com um saco de mini, não tava? Com alguma coisa. É lógico que ele tava. Porra, tava. Você vai fuder, porra. Que óbvio que ele tava com essa de mini. Fica doente, cara. Fica doente, eu lembro. Fica doente, cara. Ah, isso aqui é outro, ó. Isso aqui é do cavalo. Cadê, mostra aí. Ai, caralho, é. Cuidado, hein, mas... Vai ver, vai. E aí, chat, de boa? Como é que vocês estão? Ó, eu vou te explicar. Eu fui lá no morro, porque é onde tem antena de telefone. Lá embaixo não tem telefone. Ó, eu tava no morro, que eu tava conversando com uma parte do celular. Aí, eu tava sentado. Aí, eu comecei a olhar pro lado e vi um cavalo vindo na minha direção. Um cavalo selvagem, tá ligado? Ó. Rapaziada, eu tô no meio do morro, tem sentido? Tô com o cavalo me seguindo, filho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele... Eu vou morrer. Bom, é que eu sou isso, babou. Isso não é bom, mano. O DRC na moita, velho. O DRC na moita? Calma, deixa eu ver. Ó, eu vou explicar. Isso aqui, mano, foi em novembro. Novembro, homem. Isso eu não tava no CD ainda, mas eu vou te explicar. Tava tendo uma outra treta de God contra animates, que era, tipo, que animates virou piada. Eu só perdi a ação, os bagulho. Aí a gente era avisar, olhava os caras, tá ligado, mano? Só zoava, só zoava. Aí sempre teve o meme dos caras na moita, tá ligado? Ah, eu tô ligado que a galera me zoou um dia de zinho, ué, mano, virou uma moita. Aí eu postei esse vídeo que zoando, ó. Mano, tô tomando de medo, rapaz, galera. Eu tô fazendo um barulho, não vendo que as minhas pernas, né? As minhas pernas. Eu escuto um barulho ali, mas tava uma moita ali, velho. Eu tô com um grito, velho. Ó o pacinho, um pacinho, devagarzinho, ó. Ó o pacinho, devagarzinho, ó. Eu tô com um grito dentro da sua moita, filho. Eu tô com um grito dentro da sua moita, filho. Ai, eu enxerro. Tem muito vídeo disso, cara. É, tem.